Ei, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Família, no vídeo de hoje trago para vocês os buffs e nefes da atualização 3.5a. Cara, eu tô retornando agora a trazer vídeo para vocês, tava fazendo só live há muito tempo aqui no canal. Então, conto demais com o apoio de vocês, papoca o dedo no like, mano, vamos embora. E, cara, vocês não acreditam, gravei esse vídeo já outra vez, postei, tudo bonitinho. Quando eu fui ver os comentários, já ia ficar sem áudio. Mano, tava sem áudio, cara, eu não gravei o áudio do vídeo, inacreditável. Então, apaguei imediatamente e tô gravando pela segunda vez. Então, cara, eu já sei quais são os buffs e nefes, infelizmente, acabei lendo, né, porque gravei o outro vídeo. Mas não podia deixar de postar esse vídeo para vocês, então vamos embora, vamos que vamos. Começando com o Darius, eu vou resumir, tá bom, para não ficar tão longo o vídeo. Começando com o Darius, cara, o Darius acabou tendo um buff na sua passiva, na hemorragia, causando agora 200% de dano a monstros. Com isso, Darius vem para a jungle, tá bom? A possibilidade aí de estar fazendo o Darius jungle. Buff no Darius aí, na jungle. Diana, vida base, subiu, tá bom, buffzinho na vida base. E sua terceira skill tem um tempo de recarga reduzido, então buffzinho na Diana. O Fizz teve a terceira skill aí com o dano aumentado também, então ele ficou, foi buffado aí, tá mais forte, vai tá dando mais dano. E o Caim, cara, ele foi muito buffado, ele realmente veio fraco, tá bom? O dano de ataque base dele subiu. A passiva dele agora, o ganho da passiva, o tempo da partida, mais 15, agora foi para tempo de partida, mais 25, tá bom? Da sua passiva, a primeira skill, o multiplicador de dano de ataque subiu as porcentagens. E o multiplicador de dano de ataque acabou subindo também, tá bom? Eu não vou falar cada um dos números, vocês já estão vendo aí na tela, para não prolongar muito o vídeo, tá bom? Sua terceira skill, o tempo de recarga das sombras acabou sendo reduzido em 1 segundo. E a mesma skill teve o tempo de movimento adicional do assassino das sombras de 65% a 75%, tá bom? A sua ultimate, o dano base, Dark, 10% da vida máxima do alvo, agora foi para 15% da vida máxima. E a vida base do Dark, de 7% da vida máxima do alvo, foi para 10% da vida máxima do alvo. Então, um grande buff aí no Caim, foi o maior buff dessa atualização, tá bom? Vamos embora, vamos de Renga agora, o Renga foi bufado também. Sua segunda skill, dano de ataque, dano base aí, acabou subindo, tá bom? Nessa mesma skill, o dano sofrido com o Cura, agora acabou subindo também em 10%, tá bom? Então, era de 50% foi para 60% e o dano sofrido com o Cura fortalecido foi de 50% para 60%. O Shen foi bufado também, tá bom? Ele causa agora 200% de dano a monstro, então é Shen Django vindo aí. E o limite contra a monstro, era de 125%, 150%, 175% e 200%, agora é 250%. Lembrando que, família, essa atualização, esses buffs, ainda não está disponível no site do Wide Rift, tá bom? Oficialmente, então pode ter algumas alterações, mas geralmente são apenas alguns detalhes que eles mudam algum número se eles errarem, tá bom? Então já pode considerar isso aqui como as mudanças que realmente vêm. Varus, a sua passiva, aumento da velocidade de ataque e resistência ao abater campeões, acabou subindo, tá bom? Era 40%, foi para 60%. O aumento da velocidade de ataque em abate de não campeão subiu também, tá bom? Então a passiva dele acabou sendo bufada e a sua terceira skill Chuva de Flechas, o multiplicador de dano de ataque adicional, foi de 60% para 90%, buffzinho aí também no Varus. Já o Veiga teve o dano de ataque ali, subiu, foi de 52% a 58% e a geração de mana base de 12% a 16%, buffzinho no Veiga também. O Awiki, que também não veio tão forte assim, ele teve um probleminha na sua ultimate que estava bem difícil de acertar, que o ângulo era muito pequeno, sabe? A largura da skill era muito pequena, sabe? Ele era tipo uma bala mesmo, bem fininho, não fazia nem sentido, você topava no herói, passava no lado, mas a skill não pegava, era muito fácil de errar a skill. A largura era de 100%, agora foi para 150%, além disso foi corrigindo o bug, agora o Awiki cura-se apenas 100% do dano causado pela ultimate, e não em 100% de todo dano causado durante a ultimate, tá bom? Vamos agora para os nefes, começando aqui com Atrox. Atrox já começou sendo nefado, tá bom? A velocidade de ataque base por nível acabou sendo reduzido bastante, era 2,2, foi para 1,2. A sua passiva, Postura do Arauto da Morte, acabou tendo aí o dano máximo causado a monstro, que era de 100, foi para 50, tirando a Trox da Jungle. Primeiro skill, dano adicional no ponto ideal, de 60% para 50, e a mesma skill, tempo de recarga, que era 12, 10, 8 e 6 segundos, foi para 13,5, 11, 8,5 e 6 segundos. Sua terceira skill, o multiplicador de cura base, acabou aí também sendo bastante nefado. Os números estão na tela aí para não prolongar muito o vídeo, o multiplicador de cura aprimorado também acabou sendo reduzido, e sendo assim nef no Atrox. Graves teve uma mudança aqui interessante, que é o seguinte, sua primeira skill, o tempo de recarga agora foi aumentado, tá bom? Em 2 segundos nos primeiros níveis, porém no último nível continua, na verdade está 1 segundo mais curto o tempo de recarga dessa skill. Então, quando você maximizá-la, o tempo de recarga dela vai estar menor do que antes. Essa mesma skill teve o multiplicador de dano de ataque de 70% para 80% que subiu, e o multiplicador de dano contra as monstras de 120% para 90%, então nefou, tá bom? Com isso, sua primeira skill agora maximizada vai ter o tempo de recarga menor, dano maior, porém menos dano na jungle. Cara, a galera já estava usando muito Graves na lane, e agora acredito que vão usar ainda mais, porque isso aqui eu vejo como buff de Graves lane, tá bom? E nef nele na jungle. E a 4 skill, a ultimate, o dano ao contato, perdão, foi de 250, 400, 550, agora subiu para 275, 425 e 575, família. É isso aí, é isso mesmo. Então, acabou aí sendo buffado o Graves. Eles colocaram como nef, mas isso não faz sentido. Na verdade, ele foi nefado na jungle, apenas, porque sua primeira skill quando maximizada, rapidinho você vai maximizar no primeiro dragão, ela vai dar mais dano, e o tempo de recarga menor. A sua ultimate com mais dano também. O único nef mesmo foi na jungle. Então, retirado o Graves da jungle, botaram na lane, porém ele está mais forte, tá bom? Isso aí é para colocar, na verdade, lá como buff, na minha opinião. Gwyn, dano de ataque base foi de 64 para 58, tá bom? A sua terceira skill teve o tempo de recarga de 12, 11, 10 e 9 segundos, para 16,5, 14, 11,5 e 9 segundos. Essa mesma skill teve restituição do tempo de recarga de 35, 40, 45 e 50%, está apenas 50% fixo, então, nef na green. Kha'Zix, dano de ataque base de 58 para 54, vida base de 610 para 570, tá bom? Reduzido também. E a primeira skill teve o tempo de recarga de 4 segundos, para 5, 4,5, 4 e 3,5. Então, nefado em todos os níveis, porém no último level aí, ela acabou tendo um buffzinho, mas o todo Kha'Zix nefado. Ambos, que é um herói que eu uso muito, a ultimate dele foi nefada, a lentidão por acerto foi reduzida, a lentidão no máximo foi reduzida, e o dano base também acabou sendo reduzido, então, sendo assim, nef na ultimate do Rammus. A Soraka, vida base por nível, acabou sendo reduzida, era 115, foi para 104 por nível, então, nef na Soraka. E o Thresh teve a terceira skill, o tempo de recarga, que foi reduzido aí, que, na verdade, aumentou em todos os levels e permaneceu mesmo no último level, tá bom? Perdão aí, correção. Então, no último level continua a mesma coisa, porém, nos três levels iniciais, aumentou aí o tempo de recarga, tá bom? Agora temos aqui alguns ajustes, que vamos estar acompanhando também, que está aqui no finalzinho. O primeiro dele é a Irelia, que teve a passiva, o modificador contra monstros foi de 50 para 0, e o dano base foi de 0,62, da mesma passiva para 10, na verdade, deixa eu corrigir aqui, o dano da passiva foi de 6 a 62 para 10 a 66, tá bom? Então, sendo assim, o dano da passiva subiu, porém, o farm aí contra monstros foi reduzido dessa passiva, tá bom? Sendo assim, a Irelia, ela teve um ajuste onde ela ficou mais forte na lane e fraca na jungle, só para garantir que ela ia dar jungle de uma vez só, de uma vez por toda. Olaf teve uma grande mudança aqui que eu achei muito interessante, eles colocaram como ajuste, mas isso aqui para mim é um ajuste barra buff, tá bom? Ele também ficou interessante, assim como a Irelia. A Ressaca, que é sua primeira skill, agora vai causar menos dano, tá bom? Mas não é um dano assim tão pequeno, tão grande assim, nossa, acabou com o herói, não. Reduziu o dano, ok. Mas o interessante é esse aqui, ó, campeões inimigos atingidos sofrem 20% de redução de armadura por 4 segundos, isso aqui é muito bom, tá bom? E a terceira skill causa 50% de dano a monstros, então aumentando o farm do Olaf e reduzindo a armadura dos alvos com a primeira skill. Olaf foi buffado, porém aí disfarçado de ajuste, mas isso aqui, cara, vai deixar o Olaf ainda melhor. E o último ajuste aí que foi um enfraquecimento, um nerf na Navor, e que ela acabou ficando mais cara, era 2.800, foi para 3.000 de ouro. Então é isso, família. Cara, tive que gravar isso aqui pela segunda vez, mano. Acabei não gravando a primeira com áudio, mas tá aí, família. Com muito carinho, eu vou trazer cada vez mais conteúdos para vocês aqui no canal, então clica no joinha para dar aquela fortalecida no pai. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, eu amo vocês, família. Fui! Tchau, eu amo vocês.